Oi gente, eu sou a Fernanda Anjos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem polaroides com imã para colocar na geladeira, sabe? Aquelas fotos, as suas fotos preferidas para colocar lá na geladeira como se fosse polaroide. Gente, é muito lindo e é muito fácil de fazer, então fica aqui comigo nesse vídeo e assiste até o final, tá bom? Então antes de começar a explicar, eu quero pedir para você já deixar muito like aí, tá bom? Aperta aí no like para mim que vai me ajudar muito e se inscreve aqui no canal, aperta aí no botãozinho vermelho que é bem rapidinho também e depois compartilha muito esse vídeo para as amigas, para os amigos, para eles fazerem, aprenderem a fazerem também esses imãs para colocar na geladeira, tá bom? Eu já vi esses imãs de geladeira, né, de formato de polaroide com fotos. Já faz um tempinho, eu até vi mesmo no Instagram com algumas influencers, né, elas até estavam fazendo publicidade para algumas empresas que trabalham com isso mesmo, que eles pegam, você fecha pacotes, né, pacotes mensais, por aí vai, e eles enviam para a sua casa fotos até mesmo que vêm do seu Instagram. e eu achei muito legal, né, eu amo foto, queria muito colocar essas fotos, algumas fotos na minha geladeira e eu já estou para fazer esse vídeo já faz tempo e fui, acabou enrolando, mas agora hoje sai, tá bom? Gente, não sei se vocês gostam de colocar imã de geladeira na casa de vocês, tem gente que gosta, tem gente que não, tem gente que enche, tem gente que prefere, não. Eu coleciono alguns imãs de geladeira de lugares, de viagens, né, que eu já fiz, não sou tão viajada assim, mas onde eu vou, até mesmo às vezes no lugar mais perto, eu sempre compro um imã de geladeira e trago, e vou colecionando aí imãs de geladeira de alguns lugares que eu já viajei. Vou mostrar para vocês os meus e depois eu já mostro o que a gente vai precisar para fazer o nosso. Bom, gente, essa é a minha geladeira, não tem muitos imãs de geladeira, né, de muitos lugares que eu fui, mas tem aqui ó, de doce de Maceió, da Disney, Campos de Jordão, de Recife que eu fui para Arraial do Cabo, Porto Seguro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro eu já fui, várias vezes não tem um em si do Rio de Janeiro, né, Minas também não tenho, aqui é Arraial do Cabo, não, é isso, esse aqui é quando eu fui para Porto de Galinhas, e esse aqui é Arraial do Cabo não, gente, não quer Cabo de Santo Agostinho. Aqui é Miraflores, é Peru, e é isso, tem mais algum lugar ali? Que eu não tenho? É Natal, já fui, Bahia, né, outros lugares da Bahia, mas não tem aqui. Então por isso até que eu vou fazer algumas fotinhos desses lugares também. Então os materiais que nós vamos precisar é as fotos preferidas de vocês, o aplicativo Filmcam, e um aplicativo de edição, que no meu caso vai ser o Pixar. Impressor e papel sulfite, ou papel fotográfico, vocês que escolhem, contact e a manta de imã. Gente, a manta de imã, ela vende, eu vi na Calunga, vem 5 folhos, tamanho de folha sulfite por R$25,00. Essa eu não comprei, eu vou dar uma dica de como reciclar essa manta já, talvez você tenha em casa, tá? Mas se vocês quiserem comprar ela, eu acredito que talvez dê para imprimir direto nessa folha, já nessa manta de imã, né? E aí não precise do contact, tá bom? Mas do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, vai precisar do contact, tá bom? Se nessa folha de manta de imã já der para imprimir, porque eu acabei não comprando como eu vou mostrar um outro jeito para vocês, talvez dê para imprimir já direto. Aí, belezura, é só recortar e pronto. Se não, vão acompanhar aqui como que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos começar pelo aplicativo Filmcam. É só apertar aí no álbum, que vai abrir a galeria de fotos de vocês. Vocês escolhem a que vocês querem. E se aparecer aí a propaganda, igual apareceu, é só arrastar que ele sai. Escolheu a foto, aperta lá em cima, em salvar e prontinho. E é só repetir o mesmo processo com todas as fotos que vocês queiram. Tá vendo? Quando você clica lá no álbum, escolhe a foto, ele já abre no formatinho do Polaroid. Então, é só salvar lá na galeria de vocês. Ali no cantinho direito, vocês também têm a opção de trocar a cor do fundo da foto. Fica super legal também. Agora, nós vamos abrir um editor de foto, que você consiga colocar legendas. Porque isso é opcional, mas eu acho que fica muito mais legal. Você pode colocar o lugar que você foi, ou o momento que é essa foto, e colocar a data também. Eu acho que fica muito legal. Eu coloquei em todas as minhas. Aí, eu coloquei, escolhi a cor, e também escolhi uma fonte legal que eu gostei. E aí, ficou assim. Agora, é só imprimir. Eu imprimi em casa mesmo, na minha impressora, e eu achei que ficou super bom. O ideal é que você imprima num tamanho que não fique tão grande, né? Até porque é legal ter várias dessas fotinhos. Agora, é só recortar cada uma delas, e aí vem a dica. Bom, gente, então agora vem a super dica pra vocês de reciclar. Olha só. Essa daqui é uma manta de imã, tá vendo? Só que, é o que eu falei, lá na Calunga vende, né? A manta, se vocês forem, é mais... Eu acredito que se imprimir é mais prático. Beleza. Mas, como eu não quis gastar, e eu tenho essa manta aqui em casa, eu vou usar ela. E ela é do quê? Vou até tampar aqui. Ela é do gás, gente! Sério, ó. Vem de... Lembrancinha, né? Que o pessoal do gás dá, sabe? E, ó, ela é grandinha até, vai. Não dá pra fazer várias, mas já dá pra utilizar. E aí, de vez de jogar fora, porque já acabou, foi do ano de 2020, né? Eu teria que fazer o quê? Jogar fora. Tem gente que nem guarda. Então, assim, já fica a dica. Pega quando vocês receberem, já guardem aí na casa de vocês pra fazer isso. Então, gente, a do gás aqui, ó, eu vou fazer. Então, eu vou usar essa manta aqui, vou recortar o tamanho que eu quero, vou grudar aqui, vou dar continuidade. Então, de vez eu usar a manta, de vez comprar uma coisa que eu ia jogar no lixo, eu vou reciclar, e usar e deixar na geladeira linda. Pega essa dica aí, hein? Dica boa, dica compartilhada, gente. Vamos reciclar. Agora, é só recortar a manta do mesmo tamanho que estão as fotos, recortar o contact e colar a foto sobre ele. Pra ter uma durabilidade melhor, né? Eu cortei as pontinhas do contact pra poder encapar ele também melhor. E é isso, gente. É só encapar e já tá prontinho pra colocar na geladeira. Quem é que tá aí, filha? Mãe, Mãe e Mãe. Quem é esse aqui, ó? Mãe. Mãe, Mãe. E essa daqui, quem é essa? Mãe, Mãe. E essa aqui? Mãe, Mãe. E essa aqui, linda? Mãe. E esse aqui? Mãe. Você gostou? Sim. Vocês gostaram, gente? Eu achei que ficou muito fofo, gente. Eu amei demais, sério. Então, se vocês gostaram, já deixa seu like, se você não deixou até agora. Se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Manda pra muitas pessoas nesse vídeo, por favor, que vai me ajudar muito, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti